Ateus revoltados Se tem uma coisa que todo ateu já ouviu uma vez, é que ele é revoltado, que ele é nervoso ou rancoroso. Alguns religiosos justificam essa característica como sendo oriunda do fato do ateu não ter Deus no coração ou ter um vazio dentro de si. O ateu em geral também é invariavelmente condenado por ser muito racional. Nós mesmos já ouvimos isso com a pior conotação possível. Exemplo. Ah, mas você é muito racional. Nunca será feliz assim. Já deveríamos estarmos acostumados, mas ainda nos impressionamos quando ouvimos alguém criticar a racionalidade e dar-lhe um sentido negativo. Bom, parece que os religiosos não entendem mesmo que nós ateus só conseguimos ser felizes em nossa racionalidade. É isso que nos traz paz. Nossa capacidade de separar o real do ilusório e ainda assim apreciar tudo o que a vida traz de belo. Como se não bastasse o ateu, segundo pesquisas, figurar em primeiro lugar na lista de preconceitos, sendo colocado à frente dos negros, dos homossexuais, dos usuários de drogas e das prostitutas, ele ainda é considerado um ser revoltado, uma pessoa raivosa. Somos divididos em estúpidos subgrupos baseado na patética argumentação de que se você diz que não crê em Deus, você é ateu. Mas se você não crê em Deus e diz por que você não crê em Deus, então você é neo-ateu. Brilhante, né? É claro que nunca vimos grupos de ateus se reunindo para agredir homossexuais na Avenida Paulista, por exemplo, ou na Orla de Copacabana. Nunca vimos também associações de ateus colocarem capuzes brancos e queimarem negros. Tampouco vimos ateus dizendo que quem não concorda com eles será torturado por toda a eternidade. Mas dessa vez somos obrigados a concordar com os religiosos. Isso mesmo, nós ateus somos de fato revoltados. Admitimos para quem quiser ouvir, nós ateus somos revoltados. Somos revoltados porque existem professores de ciência de escolas públicas que ainda se recusam a ensinar a evolução. Somos revoltados porque a igreja católica não admite o uso de preservativos em continentes como a África, onde a AIDS é uma doença endêmica, condenando milhares à morte por via indireta. Somos, sim, revoltados porque missionários espancam suas mulheres quase até a morte porque afirmam que é a vontade de Deus que elas se submetam a seus maridos. Nós, ateus, somos revoltados porque em países como a Índia, com seus nécios sistemas de castas, pessoas são doutrinadas para acreditar que sua pobreza é merecida e fruto do karma de vidas passadas, onde foram pessoas ruins. Somos, sim, revoltados. Porque até hoje, pessoas são mortas e mutiladas na África por facões cegos bradados por padres católicos que acusam pessoas de bruxaria. E antes que nos perguntem, sim, isso acontece hoje. Não estamos falando da Idade Média. Somos revoltados por ensinarem a crianças a odiarem homossexuais, por fazerem piadas com negros, porque as doutrinam a reprimir a sua homossexualidade e a diferenciarem pessoas por causa de sua cor e a odiarem seus corpos. Somos revoltados por dizerem que se forem gays, são doentes e precisam de cura. Somos revoltados porque obras de arte de valor inimaginável como os Budas de Bamiã foram destruídas pelos talibãs por aversão à idolatria. Somos revoltados pela prática monstruosa da infibulação, que consiste em mutilar o clítoris das meninas e mulheres a fim de frear-lhes a sexualidade, e isso tudo com fundamentação e interpretação teológica. Nós ateus somos revoltados. Quando sabemos que crianças de 10 anos de idade são forçadas a casar por mero atendimento a crenças e costumes religiosos oriundos de uma época onde as pessoas defecavam no mesmo local em que comiam. Somos revoltados. Porque mesmo no Brasil, uma criança de 9 anos foi estuprada e engravidou e teve um aborto autorizado e foi comunicada. Tanto os médicos que fizeram o procedimento, assim como a família que permitiu da excomungação pela igreja católica. Somos revoltados também porque essa mesma igreja católica não teve essa mesma atitude para com o animal que praticou tal estupro e não excomungou também. Ora, que pesagem é essa? Que mensagem é essa que a igreja perpetrou? Nós ateus nos revoltamos com o fato de que essa mesma igreja católica só reconheceu e se desculpou em 1992 pela injustiça que praticou com Galileu em 1663. Nos revoltamos porque 300 anos é muito tempo, até para pedir desculpas. Mas, sobretudo, nós ateus nos revoltamos porque religiosos não se revoltam, porque não se indignam com tudo o que acontece ao redor do mundo em seu próprio país, bem embaixo das suas barbas. Que legado deixarão para seus filhos? Um país baseado nas ideias da bancada evangélica? É isso? Por derradeiro que fique claro que enquanto essas injustiças forem praticadas, e se tapa na cara do bom senso e da postura intelectualmente mais correta continuar, os religiosos terão que lidar com esses ateus revoltados. Esses mesmos ateus revoltados, que durante muitos séculos e até nos dias de hoje, foram e são perseguidos, torturados e mortos. Esses ateus revoltados, que ao longo da história, contribuíram para que a ilusão nunca sobrepujasse a razão, que trabalharam incessantemente para entregar maravilhas científicas, que de forma inelutável, sangraram para que o ser humano fosse reconhecido por sua mortalidade, falibilidade e racionalidade, e ainda assim fosse imprescindível. Terminamos lembrando o belo questionamento de Douglas Adams. Será que não é o bastante ver que um jardim é bonito, sem acreditar que há fadas escondidas nele? Pensamos que sim. E você? A CIDADE NO BRASIL